Ana Priscila Azevedo abre o jogo e ela quer falar mais. Ela quer ir para a CPMI ou a CPI ou qualquer lugar que lhe dê espaço para que ela fale toda a verdade. Por que será que não permitem que ela fale a verdade? Por que será que ela é proibida ir para a CPMI para que todos nós venhamos ouvir o que ela tem a dizer? Porque as grandes mídias, meios de comunicação, não fazem uma entrevista. Bom, ela abriu o jogo, ela está falando pouco a pouco e somente nós, canais de YouTube, temos transmitido o que ela fala. Mas a jogada é essa. Se as pessoas entenderem quem é a Ana Priscila, aí eles vão tirar, separar esse extremismo, esses intervencionistas do bolsonarismo. Porque toda armação é que tudo foi feito pelos bolsonaristas. Mas a Ana Priscila é bolsonarista? Aí que está a pergunta. Aí a pergunta-chave para cair uma narrativa. Nenhum de nós conservadores estamos dizendo que nada aconteceu no dia 8. Nós vimos, nós vimos ao vivo o que aconteceu. Os nossos argumentos são foram os patriotas de verdade, foram os conservadores de verdade, ou foram infiltrados como essa mulher. Essa mulher, que aqui está escrito, que a Ana Priscila Azevedo é uma organizadora. Ela foi a organizadora. Se nós provarmos que a organizadora não é bolsonarista, então tudo cai por terra. Bom, isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo, fica ligado conosco muitas coisas que a gente vai revelar aqui de áudios e vídeos da Ana Priscila que você precisa assistir. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente, compartilhe em todos os grupos de WhatsApp, Telegram, lá no Facebook, joga naqueles grupos gigantes do Facebook. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós temos muita coisa para falar agora, revelar, e você tem que me ajudar. Porque a grande mídia não quer revelar isso, os grandes jornais não querem revelar isso, eles não querem escutá-la na CPMI, então nós teremos que fazer esse trabalho. Se você quer ajudar a gente de maneira financeira, para manter tudo isso aqui, está ali, vidagringapix.gmail.com E outra forma de ajudar é se tornar um membro, o clube de membros está aí, torne-se membro. Se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, ali embaixo está a descrição, entre no nosso grupo de WhatsApp. Então vamos aqui para o tudo, vamos mostrar para você o que está acontecendo. Eu peguei esse vídeo aqui de algum tempo atrás, ele é um vídeo muito interessante, olha só isso aqui, segura a onda aí, porque o bicho vai pegar. Vamos lá. Deixa eu mudar isso aqui. Deixar o som melhor. Beleza. Vamos lá. Olha isso aqui. Vitória, vamos falar sobre a Ana Priscila Silva de Azevedo, ela que é apontada pelo Ministério Público Federal e também pelo Supremo Tribunal Federal como uma das organizadoras dos atos do dia 8 de janeiro, e ela diz que quer contar a verdade sobre esses atos. Quem é que diz que ela é organizadora? É o STF, é o Ministério Público, é todo mundo, a grande mídia. Então todos nós concordamos com o STF, concordamos com o Ministério Público, concordamos com toda a mídia que a Ana Priscila foi uma organizadora. concordamos. A diferença é que eles querem dizer que ela é bolsonarista e nós temos a prova de que ela não é. O que aconteceram nos prédios públicos, viu? Segundo sua defesa, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, nesta segunda-feira, Ana diz que falaria, caso seja convocada, a depor na comissão parlamentar de inquérito do dia 8 de janeiro, seja na Câmara Legislativa do Distrito Federal ou na comissão parlamentar mista de inquérito que acontece lá no Congresso Nacional. Ela está presa desde o dia 10 de janeiro e durante o acampamento em frente ao QG de Brasília, ela aparece em vídeo anunciando antecipadamente que, abro aspas, vamos colapsar o sistema, sitiar Brasília e tomar o poder de assalto, fechou aspas. Priscila chegou a ser detida no dia da invasão pelos militares do exército que atuavam dentro do Palácio do Planalto, mas conseguiu fugir. Entretanto, foi presa em uma das fases da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal a mandado de Alexandre. Aqui ele diz que ela fugiu. No vídeo revelado que ela falou a verdade, ela não disse que fugiu. Ela disse que deixaram ela escapar. deixaram, ajudaram ela a escapar. A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas temos provas também. De Moraes. Desde então, ela está em uma área isolada, afastada das demais presas, em forma que tomou apenas sete banhos de sol nos últimos seis meses. O advogado Cláudio Avelar, que defende a manifestante, disse ao Estadão o seguinte, abro aspas, Ela está isolada desde que chegou e não foi por conta de problema disciplinar. Não tem acesso a nada e ninguém. Está como se fosse em uma solitária, como se fosse um castigo. Está sendo tratada como bicho, o que não está escrito na lei brasileira. Ela está sob uma condição degradante, sem banho de sol, uma prisão de castigo, de vingança, fechou aspas. Ele reclama que o STF é um mistério e não segue o rito processual. Ele diz que todos os seus outros clientes, que estavam no dia 8 de janeiro, já foram colocados em liberdade, mas Ana Priscila sequer foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República. O Estadão revela que essa informação foi confirmada junto a uma fonte da Suprema Corte. O advogado anterior, de Ana Priscila, já chegou a pedir ao Supremo Tribunal Federal o relaxamento da prisão, mas o ministro Alexandre de Moraes negou. Vá no comentário, diz para mim, na sua opinião, por que você acha que ela está separada de todas as pessoas? A gente sempre fala para você que a verdade, quando as pessoas, os países, os líderes, querem censurar, eles usam como desculpa, como narrativa, que eles querem censurar porque as pessoas criam fake news. Todos nós sabemos que a censura nunca é por causa da mentira. Eles têm medo da verdade. Por que eles querem que a Ana Priscila esteja separada de tudo e todos? Por quê? Será se ela tem alguma verdade? Por que a Rede Globo não faz uma entrevista com ela nesse momento, para falar a verdade? Por que não está na CPMI? Por que não permitem que ela fale na CPMI? Porque não querem que ela fale a verdade. Olha só as falas da Ana Priscila. Vamos lá. Olha só. Que são áudios vazados por todos os lados. Vamos lá. Senhores! Selva! Ana Priscila Azevedo! Eu falei que essa porra dessa Babilônia ia cair, caralho! Eu falei que a gente ia tomar essa merda de assalto. Senhores, hoje, sábado, oito de... Domingo, né? Hoje é oito? Oito! Oito de janeiro de 2023, o ano mais importante das nossas vidas. O ano, porra! Ih, vou ter que sair voado aqui que tem um pelego ali me olhando. Do ano mais importante, senhores, das nossas vidas. O ano mais importante das nossas vidas. O ano que a resistência civil organizada, a sociedade civil organizada, porra, se levanta nesse continente chamado Brasil, a nossa bandeira jamais seria vermelha. Compartilhem esse áudio. Senhores, ninguém arreda o pé de Brasília. Nós estamos apenas começando. Os guerreiros estão fechando as refinarias, as distribuidoras do país inteiro. Caos, queda e tomada. Nós vamos agora para a segunda etapa, senhores. É a etapa o quê? Da resistência. É na resistência que vai haver a queda. E após a queda, a tomada, senhores. se autocriminalizando, né? Aí eles pegam essa maluca e dizem que ela é bolsonarista. De acordo com eles, ela é bolsonarista. Temos um outro áudio aqui. Vamos lá. Se eu não mantiver esse posicionamento firme, a hora que o pau torar de verdade, sabe, eu não posso permitir uns jumentos, uns acérfalos, aqui nesse chat, bicho, dizendo o seguinte, a notícia é antiga. Por um acaso, os caras deixaram de ser marechais, os caras receberam o título. Aí, por um acaso, ah, porque foi no ano passado. Bom, aí já foi removido o título. Meu Deus do céu, bicho, vocês são burros demais. Por um acaso, velho, por um acaso. Não dá não, galera. Não dá não. Vocês vão se afogar sozinhos. Peraí, nós bolsonaristas somos burros? Ué, mas ela não é bolsonarista? Então, como é que a bolsonarista chama a bolsonarista de burros e acérfalos? Como é que a bolsonarista, que supostamente foi a organizadora desse golpe, como é que a bolsonarista está chamando todos os bolsonaristas de burros e acérfalos? É bolsonarista mesmo? E aí tem aquele vídeo, né, que você já deve conhecer, que ela responde para essas pessoas. mostrar aqui o tanto que vocês são hipócritas. O tanto que vocês são hipócritas. Será que os bolsonaristas amam mesmo a Cristo? Só quem ficou foi quem? Foi o Werneck e fui eu. As custas do alto comando. Porque vocês sabem que esse miliciano safado, desse bozo, bolson cheio, vagabundo, esse cara não se sustenta. E vocês ficam aí tentando manter, manter uma aparência de governo Bolsonaro e Mourão e que, na verdade, não existe. O que espera vocês, seus vagabundos? é morte, é cemitério, é caixão, é fuzil, é prisão. Porque vocês são piores do que os comunistas. Eu tenho mais respeito por um comunista raiz do que por vocês, falsos conservadores, liberais safados de merda do cacete, que traem o país e não vêm com essa merda. Governo Mourão, Bolsonaro, porque não existe, está mais do que provado. Bolsonaro nunca. Mourão se afina com Bolsonaro e nem com esse comedor de placeta, do otário, de caralho, que vocês sabem muito bem quem é. A esquerda tem tanto olho do Bolsonaro que prefere o Mourão, velho. Prefere a ditadura do que a burrice do bunda suja. Eu ficava me convencendo a apoiar o Bolsonaro, não tem que apoiar, porque não se sabe, cara, eu sou um amigo, aquela coisa todinha. Penso que não, o cara estava trabalhando lá dentro do palco do Planalto. Levou um pé na bunda essa semana. Parabéns, otário, se lascou. Ué, mas não é bolsonarista? Então a bolsonarista chama a gente de burro, chama o Bolsonaro, xinga o Bolsonaro de todos os nomes, xinga os bolsonaristas de todos os nomes e você diz que ela é bolsonarista? Porque todo o plano é esse. Ela é organizadora, ela é bolsonarista, por ela ser organizadora, bolsonarista, quem segue uma organizadora bolsonarista são os bolsonaristas. E aqui a gente prova com A mais B que ela não é bolsonarista, que ela desejou a morte aos bolsonaristas. Ela diz claramente que ela prefere um comunista raiz do que um bolsonarista. Então está claro que temos que separar ela do bolsonarismo. O bolsonarismo não é extremista, ela é extremista. ela são esses malucos intervencionistas extremistas que tem no Brasil e não tem nada que ver com os patriotas, não tem nada que ver com os conservadores, pessoas que são moderadas, pessoas que respeitam a opinião de cada pessoa, pessoas que estavam ali porque eles não tinham nada a ver com ela, ou seja, eles estavam ali e ela chegou com o seu bando. claro que ela por uma lábia, ela tentou enganar muitas pessoas, criou aquele negócio de intervenção militar com o Bolsonaro no poder para enganar os bolsonaristas e muitos bolsonaristas acreditaram. Primeira coisa que iria acontecer seria tirar o Bolsonaro. Então, claro que essa utopia da cabeça dela de que ela ia dar um golpe, que ela ia fazer aquilo aqui, isso ali era na cabeça dela. já as pessoas que estavam ali já estavam ali. Vou dar um exemplo para você. É como se todo mundo estivesse visitando um parque e aí chega meia dúzia de gado pingado fazendo um montão de besteira. Aí todo mundo que estava no parque é preso. Mesmo você que estava ali antes desse bando de aloprado, você também é preso e você é julgado como bolsonarista que você é, sendo que ela, eles dizem, também ser bolsonarista e líder do bolsonarismo. Aí eles têm a coragem de dizer que a Ana Priscila é bolsonarista e o Bolsonaro é culpado. Como se o Bolsonaro fosse o líder dessa mulher que diz abertamente que quer a morte dele, a minha morte, e ela quer, prefere, o comunista raiz do que o Bolsonaro, do que o bolsonarismo. É isso que eles estão querendo inventar. Precisamos que ela fale mais. E aí, na cadeia, ela falou isso aqui, porque também ajuda o nosso, o nosso entender aqui. Aí na cadeia, ela falou isso aqui, ela abriu o jogo e se você, pessoal, fala, vai no comentário, diz pra mim, Fábio, se você encontrar mais vídeos da Ana Priscila, mais áudios da Ana Priscila, você gostaria que a gente fizer cada vez mais vídeos sobre ela? Se nós encontrarmos esses áudios, esses vídeos que são escondidos por toda a mídia, você gostaria que a gente mostre mais e mais? Vá no comentário de que sim, porque temos babaca aqui reclamando. Ah, mas esse vídeo de novo. Mas não é esse vídeo de novo. Nós estamos pegando os vídeos que você já conhece e estamos colocando vídeos que você não conhece, porque nós temos que contextualizar. Não adianta você pegar um vídeo perdido, ela dizendo, é que o bolsonarista, o bolsonarista tem que morrer, o bolsonarista é tudo burro. Se você não pega o contexto e diz, eles estão dizendo que ela é bolsonarista. Então, esse vídeo prova que ela não é. Então, se ela não é bolsonarista e ela é organizadora de tudo isso, então comprova que não foram os bolsonaristas que a organizaram isso. contextualizar. Precisamos fazer tipo um quebra-cabeça. E aí, ela falou na cadeia que a gente tem que botar o vídeo de novo. Então, vá no comentário, diz pra mim, Fábio, faz mesmo, vamos fazer mais vídeos que eu vou compartilhar porque a grande mídia não está fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo. Porque esse trabalho é feito por você e eu. Nós estamos fazendo esse trabalho. Porque a grande mídia não vai fazer. Então, vamos lá. Aí, ela fala, essa aqui de dentro da cadeia, preste atenção no que ela fala, nós já fizemos um vídeo sobre isso, mas agora estamos contextualizando o áudio vazado. Vamos lá. Subiram, né, da esplanada pra frente do QG, as pessoas foram a pé, né, e eu acho que foi no dia, nesse mesmo dia 8, que eu me recolo, que o exército colocou tanques ali na entrada seguindo o eixo monumental para virar para o setor militar urbano ali, para ir para a frente do QG. O exército colocou tanques ali, de maneira que a polícia militar não pôde entrar. Então, assim, o exército colocou essa barreira mesmo no dia, no mesmo dia 8, no mesmo domingo, dia 8, se eu não me engano, colocou uma barreira de tanques ali e impediu. Aí, virou a noite, no outro dia, de manhã, foi avisada, as pessoas foram avisadas para que elas fossem retiradas, se retirassem dali. Tenho certeza de que, na manhã do dia 9, uma autoridade do exército se pronunciou ao público, pediu para o pessoal da frente ali do QG que fosse embora, que se retirasse. Até onde me consta, era um general mesmo do exército. Um general teria dito isso? Exatamente. Na segunda-feira, eu volto para amanhã, antes das prisões. E é chamado, que esse general teria chamado ali algumas pessoas, as pessoas, em reservado, e orientado a elas que saíssem, que se retirassem ali da frente do acampamento. Então, isso foi amplamente divulgado pelas pessoas que ali estavam e que não foram presas. Me ajudaram na minha fuga. Me ajudaram na fuga. Lembra lá na frente que o jornalista disse que, de acordo com o Estadão, ela conseguiu fugir? Sim, ela conseguiu fugir, mas foi ajudada. Quem ajudou? Eu gostaria de saber. É verdade o que ela está dizendo ou é mentira? Por que ela está isolada? Por que a grande mídia não mostra essa entrevista? por que não falam mais sobre ela? Não, mas que, inclusive, tem até um vídeo dentro do Palácio do Planalto, onde que ele, eu acho que um coronel do Exército, tentou impedir o policial militar de prender o manifestante que ele estabeleceu. Nós temos vários vídeos e isso é bom. Bom, o ruim é que a gente não conseguiu levar a Priscila ainda para a CPMI. Ela não é bolsonarista, ela é uma infiltrada, ela é uma militante, ela é um desses grupos aí de intervencionistas. Temos que sempre mostrar às pessoas que ela não é bolsonarista, porque aqui está a chave da jogada. Ela não é bolsonarista. Então, se ela não é bolsonarista, ela é organizadora, então não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Ela queria a morte do Bolsonaro, ela desejava o pior para o Bolsonaro e para os bolsonaristas. Não está óbvio isso. Agora, o bom que aconteceu na CPMI e que nós conseguimos agora é abrir documentos sigilosos, documentos secretos. Vídeos que estavam guardados em sete chaves serão revelados na CPMI. Então, isso é bom, porque enquanto a esquerda dormiu no ponto, os nossos deputados e senadores da direita conseguiram colocar isso na CPMI. Então, vamos abrir os olhos de muitas pessoas sobre essa narrativa e vamos tentar fazer com que eles acabem a... Que a Nana Priscila seja escutada. Vamos tentar. Eu sei que é difícil porque eles não querem a verdade, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Cara, como eu falei, compartilhe esse vídeo porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. O YouTube não vai querer fazer, ninguém vai querer fazer. Então, você tem que fazer isso. E se você ficou no vídeo até o final, bota três mãozinhas de oração. Três. Três. Eu quero ver quem é que fica até o final. Deus abençoe a todos. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.